Fala rapaziada, tudo beleza? Bruno Querer na área, estamos aqui para começar mais um conteúdo, o segundo do dia, dessa vez para trazer um recorte do ESPN F360, no qual os comentaristas trouxeram ali toda a sua análise sobre o momento atual do Esporte Clube Bahia. Falaram também do trabalho de Rogério Cine e do triunfo que o Bahia conquistou aí no Clássico Bavi. Projetou o Bahia para o Campeonato Brasileiro e também para a reta final do Campeonato Baiano e da Copa do Nordeste. Sem mais delongas, você vai acompanhar isso no vídeo de agora. Se você chegou até aqui, muito importante que você deixe o dedo no like, se inscreva no canal se não for inscrito e comente nossas pautas abordadas aqui nesse vídeo, pois assim você ajuda o canal a continuar crescendo. Vale te lembrar que a gente traz aqui conteúdos diariamente dos times nordestinos com foco no Esporte Clube Bahia. Então é muito importante sua colaboração para continuarmos crescendo aqui na plataforma, beleza? Vamos já para o conteúdo porque o recorte é longo. É, no caso é triunfo. Triunfo? Então tá bom. Vamos ouvir o Rogério Cine. O Bahia só perdeu o controle do jogo quando cansou um pouco no final. Acho que nós temos que jogar melhor numa situação de 11v10. Com exceção a isso, no 11v11, eu acho que nós, o que é até no último jogo também, nós tivemos sempre mais a posse, a construção. Eu acho que o gol foi numa infelicidade. O Daresende domina a bola e ele escorrega, o pé dele escorrega quando ele vai arrancar e ele perde o tempo da bola. O Alejandro, acho que fez o gol, não foi? Acerta um chute fantástico, né? Cruzado no ângulo, reto, uma bola impossível de se defender. Eu fico feliz de estar sempre vencendo aqui. Eu acho que o torcedor está presente e o incentivo desse torcedor, eu acho que é o combustível para que esse time também sempre cresça, mesmo em adversidade. E eu vejo uma excelente campanha dentro de casa, eu acho que como um todo também, eu sei que ainda são competições que não são iguais ao Campeonato Brasileiro, mas eu acho que é importante você estar vencendo. Eu acho que isso é um marco importante, tanto a gente acostumar a vencer, independente do adversário, independente da situação, ser o dono da sua casa. Tá aí, ó, falamos da bonita festa lá em Fortaleza, festa bonita também em Salvador, na Arena Fontenova. E vitória de virada. Devolveu, né? Porque o Vitória tinha feito 3x2 no primeiro confronto na temporada. E agora foi o triunfo do Bahia, Eugênio Leão. É isso, o triunfo do Bahia. O Rogério falou sobre esse gol, olha só. Meu Deus do céu, realmente é uma bola que não dá para defender, um chutaço do Alejandro. E vive bom momento, né? O Alejandro revelado pelo Atlético Mineiro, que não conseguiu se firmar lá, foi para o Bragantino. Não se firmou também. No Vitória, está fazendo seus gols e fez um belo gol ontem. Só que você vê o Bahia jogando, né? E é característica do time do Rogério. Olha só esse gol. Canu, Everton Ribeiro, ele toca a bola e ela chega para o Jean Lucas fazer o gol. É a construção coletiva, a bola de pé em pé. Porque ele agora tem um meio campo muito qualificado, né? É um time que tem esse toque de bola, tem essa capacidade de se desmarcar, de encontrar os espaços no campo. E depois vem a virada de novo com o Canu, que iniciou essa jogada do primeiro gol e vai fazer no escanteio, não nesse escanteio, mas vai fazer o gol do 2 a 1. Ai, nesse escanteio sim. Por que não nesse? Nesse escanteio sim. Faz o gol da virada do Bahia. Canu é ex-zagueiro do Botafogo. Interessantíssimo o passe que ele dá para o Everton Ribeiro no gol anterior, porque aí ele desmancha a defesa adversária. Você espera, daqui a pouco, o Everton Ribeiro dando aquele passe. Ele recebe a bola e aí faz a assistência porque o Canu, ele sai do lugar comum. Ele vai... E aí, aí está a fronteria. A defesa afundou e o Canu fez o movimento certo, né? Ele atrasa a passada ali para ficar livre na entrada da pequena área. E aí o Matheus Gonçalves tinha acabado de entrar no jogo. Dois minutinhos. Nossa. Faz isso. Que ignorância, hein? Ele botou toda a chance de reação fora aí do Vitória. Cabeção da Baixada e Teimoso da Vila. Ih! Já me mandaram mensagem, é? Por que o Jean-Lucas não fez isso no último jogo contra o Fortaleza, chutou o chão? Sobrinho da Vila também. Cabeção da Baixada. Quem da Vila? Sobrinho. Sobrinho mandou para mim aqui. Sobrinho da Vila. É. Tem um bordão aqui, ó. O Santos mereceu cair e o Jean-Lucas está jogando bem no Bahia. Vamos voltar a falar do Bavi. Esses caras não esquecem o rebaixamento. Jean-Lucas é bom jogador, gente. Coloca o Santos da temporada passada à parte. O Jean-Lucas é bom jogador. Quando ele chega, inclusive... O Belo Boa fez ontem. Quando ele chega, inclusive, tanto o Cabeção da Baixada quanto o Teimoso da Vila, se animaram um pouco. Esse Teimoso da Vila que, inclusive, mandou as mensagens aí. Depois desanimaram. É. Mas é um time, acho que são duas equipes, principalmente o Bahia, que vem dentro de um processo em que nessa temporada se espera muito desse coletivo do Bahia, né? Do quanto esse time vai se desenvolver ao longo da temporada e o quanto esse time vai render. Porque é um time muito forte coletivamente. É um time que tem valores individuais muito importantes. O Everton Ribeiro deu a qualidade ao meio de campo para jogar ali e gerar mais jogo ainda do que o Bahia já tinha na temporada passada. Então, é a formação para um time que vai dar muito trabalho na temporada. Não dá para falar que o Vitória jogou mal ontem. É que tem alguns contextos ali que as coisas aconteceram. Mas o Vitória também não jogou mal. Então, olhando para o futebol, foi um belo jogo. Nós falamos com o Oswaldo na terça, não foi? Para projetar o clássico. E eu perguntava para ele sobre a chegada do Luiz Adriano, do Luan. Avantes como ele, mais adiantados, claro. E ele falava da qualidade que tinha o grupo. E a gente vê o gol do Alejandro. Então, quer dizer, o Vitória vai encorpando, vai ganhando peças novas. Quem estava cresce, porque a disputa é boa, ela fica quente. Então, quem está já ali no elenco vai mostrar serviço. Ele já vem de serviços prestados, mas agora veio a sombra, veio o calor, veio a abundância, veio o plantel que vai crescendo. Então, ganha o Vitória, ganha o Vitória. Dois times com continuidade de trabalho de seus técnicos. Exato. O Léo Condé no Vitória, que subiu com o Vitória. E o Rogério Senna no Bahia. Fez uma baita série B. Deveria ser algo comum isso que eu estou dizendo. Né, Natália? Ah, o Léo Condé já era o técnico do Vitória ano passado e continua o trabalho. O Rogério Senna já era, continua. Deveria ser algo comum. No Brasil não é. É uma raridade. Olha aí os dois gigantes da Bahia. O Rogério Senna tem um asterisco. Se ele cai ano passado, ele não fica. Dificilmente eu ia ver uma continuidade de trabalho. É difícil a gente travar. Ah, Bel, é difícil. O Rogério Senna falou, inclusive, que ficaria caso caísse. E que ele ia ficar de qualquer jeito. É isso que eu estou falando. Mas é difícil pensar pela pressão que vem. Porque as coisas não aconteceram. É, quantos projetos a gente não vê para dois anos? Porque não ia ser culpa dele só se caísse. Não, claro que não. Nunca é. Ele não pegou no meio? E ele salvou na última rodada, né? É, nunca é. Salvou naquela goleada sobre o Atlético Mineiro. Exatamente. Quase que milagrosa. Mas, pelo menos, eu lembro muito bem do Elton Serra falando com a gente aqui. Mas quantos projetos que a gente tem? Ele vai ficar. A ideia é permanecer não só ele como time e tal. Mas a gente nunca sabe. E, de repente, pode ser um pensamento diferente. Por ser uma SAF, comandada por estrangeiros, de repente... É essa tendência que a gente espera, né? Mas a gente já viu que a convicção, ela morre junto com as coisas quando o resultado não acontece. Tem treinador que assumiu no começo da temporada e já está pendurado. Então, as convicções, elas vão mudando à medida que os resultados não vão acontecendo. Não, tem treinador que já foi, viu? Inclusive, tem treinador que já foi, exatamente. E nem sempre, por ser SAF e ser comandado por estrangeiros, pensam diferente. O Botafogo é um caso, né? O John Textor. É, perfeito. Apesar de ter dirigentes brasileiros, mas quem manda lá o gringão, o norte-americano, o John Textor, o Botafogo também já trocou de treinador quantas vezes aí? Exato. A primeira foi... A série que a primeira foi pifada, né? A primeira foi o Luiz Castro que quis ir embora, né? Mas mesmo assim, depois disso, está trocando toda hora. E vem mais dois bavis aí, né? Vem. Na decisão do campeonato baiano. É mais pressão para cima do Condé e do Sene. E que os ânimos se acalmem, né? Está muito acirrada a coisa. O que é natural, normal, de uma rivalidade gigante, enorme como essa, mas que fique só no campo. Ontem tivemos de novo episódios, né? De contatos físicos, vou colocar assim. Jogadores do Bahia imitando galinha. Parecia Boca e Júniors. Os caras do Boca e... Me lembrei do Carlitos Tevez. É, Boca e River. Abel, enquanto a... Boca e Júniors é o Luiz Castro. O que eu tirei esses Júniors? Mas enquanto... Do Boca Júniors. Ah, é. De Boca e Júniors. Isso é Boca e River. Eu me lembrei do Carlitos Tevez num Boca e River. Sim, de uma liberdade. Ele ficou imitando, porque ele chama os caras de Gaginas, né? Exato. Mas enquanto a provocação é zoação, é essa coisa do ambiente do futebol, ok. Quando parte para agressão, aí a gente tem que repensar. Agora, enquanto é provocação, o time que ganha provoca o time adversário, aí eu acho que é o mais natural do futebol. O futebol é daqueles que a gente está acostumado lá de outros tempos. Agora, não pode passar disso, né? Essa parte de entrar para agressão, o contato físico, como disse o Lúcio, aí passa de qualquer limite, passa de qualquer educação, respeito, enfim. Conclusão que eu chego, pelo menos, Natália e amigos, olha que festa bonita, né? Da torcida. Nesses dois primeiros clássicos, os dois bavis da temporada, um 3x2 e agora um 2x1, é que muita gente esperava que o Bahia fosse massacrar, o Bahia ter mais dinheiro, o Bahia isso, o Bahia aquilo. O Bahia já perdeu esse ano para o Vitória. Então, isso que eu estou dizendo. Equilíbrio. Nos dois clássicos, equilíbrio. Uma vitória do Vitória, um triunfo do Bahia e equilíbrio nos dois jogos, né? E teremos o Bavino na Série A. Então, tem muita coisa para acontecer. Pelo menos mais quatro aí. Exato. Tranquilamente. Exatamente. E essa, como a gente falava aí da questão de toda a provocação, o jogador do Bahia com o caixão na mão ali, dentro do campo ali. Isso já deu confusão. Isso deu confusão no Grenal, não foi? Toda hora. Caixão? Toda hora. É, mas... Foi o da Alessandro que estava com o caixão? Não vale a pena estimular esse tipo de coisa, sabe? Porque quando passa do limite fora de campo e aí tem violência, tem outras coisas, essa postura ajuda a estimular. Porque as pessoas que estão de fora não têm educação. Comemora, faz a festa, mas provocar desse jeito, levar caixão... E o mascote está junto, olha lá o mascote. É, rapaz... E eu acho que passa do ponto, porque pode ajudar a promover, a atiçar, colocar fogo ali numa violência extra-campo, que a gente sabe que acontece, lamentavelmente. E sempre tem um bobo desavisado, e não é na torcida do Bahia, é em todas as torcidas, que vai levar isso para o coração, vai levar isso para a rua, vai levar isso para o ponto de ônibus onde está o camarada lá com a camiseta do time oposto. Então, não é querer ser chato aqui, não pode nada mais no futebol, os caras também não deixam ninguém comemorar, não se trata disso. Como você está comemorando, né? Entender o contexto. A proposta foi ontem que teve uma briga horrorosa, não foi? No Brusque, Brusque e Havaí, foi isso? Sim, Brusque ganhou. Brusque e Havaí em Joinville. Em Joinville, com uma briga, um monte de gente invadindo o campo, torcedores brigando. É isso que não pode ter. Deprimente. E aí começam a limitar o futebol, não pode torcida mista, né? Eu digo duas torcidas no estádio, não digo nem misturadas. Não pode bandeirão, não pode isso. Por que que não pode? Porque as pessoas não são educadas. Não pode instrumento, não pode. Então o futebol está ficando chato muito em função pela falta de educação que o ser humano tem. Exatamente. E uma coisa é zoeira. A gente chega aqui, nos bastidores, o pessoal que torce para um, que torce para o outro, e perde um, e perde outro. Tem sempre isso. É natural. Acho que isso faz parte do futebol. Quando parte para outro campo, aí fica difícil. Olha, daqui a pouco no F360... E aí, galerinha, um recorte da galera do F360 do ESPN. Bacana ali, né? O finetário Santos falaram sobre Jean Lucas, que vem jogando realmente um baita de um futebol nesse início de temporada no Esporte Clube Bahia. Também falaram ali um pouco da provocação que o Bahia fez com a equipe do Vitória e do momento que vive o Rogério Senna à frente do Tricolor de Aço. Deixa aí nos comentários o que você achou das colocações dos comentaristas lá do Esporte TV. E se você gosta desse tipo de conteúdo, vale a pena você deixar o like, pois assim você ajuda a cada vez mais a gente trazer esse tipo de conteúdo para você. E aí, quando você deixa o like e comenta, o YouTube entende que você gosta desse tipo de conteúdo e ele mesmo vai te recomendar, facilitando sua busca por esse tipo de conteúdo. Beleza? Conto com a participação de vocês. Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau. Tchau.